Fechou a janela de transferências, o Inter fez um baita trabalho. Foram 10 reforços, mas faltou um. E o Inter tá preparando novas ofertas e não desistiu de efetuar essa contratação. Espera a vinheta e vem comigo. Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal Te Liga Só. Janela fechada, não dá pra contratar ninguém agora, só em abril que a janela vai abrir novamente. Mas o Inter, apesar de ter feito 10 contratações, ótimos jogadores, Borré, Alário, Wesley, Johan, Robert Renan e companhia limitada, Thiago Maia, Bernabéi, foi muita gente. Mas o Inter não conseguiu contratar o segundo goleiro, né? Porque contratou o Ivan, queria um porque o Ivan se machucou, não deu certo. Fato é que o Inter não desistiu de contratar um goleiro e rapidamente tá preparando novas ofertas. Eu vou te falar os nomes que ainda estão em pauta no Internacional nesse vídeo. Fica comigo até o fim do conteúdo que é muito legal pra você. Te inscreve no canal, me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações, porque assim você não perde nada. Como você já sabe, em todos os vídeos aqui do canal tem um link que te leva até Amazon.com. Caindo na loja, tem as ofertas do dia pra você. Os mais vendidos. Uma aba que fica acima, logo acima do meu logotipo ali na loja. A loja tem bastante coisas do Inter também, muito legais. Navega, olha, porque tem muita promoção legal e eu tenho certeza que você vai encontrar tudo o que você precisa clicando no meu link. E assim eu ainda te garanto frete grátis pra todo o Brasil na tua primeira compra. Agora bora falar do Inter. Fechou a janela de transferências, mas tem uma vírgula nessa situação. Entre 1º e 19 de abril, jogadores que participaram dos campeonatos estaduais, portanto, no mercado interno, podem ser contratados. Podem ser contratados de forma definitiva, podem ser contratados. Por empréstimo, então o Inter tem uma nova oportunidade pra atingir o objetivo que não foi possível nessa última janela de transferências. Trata-se da contratação de um goleiro. O Inter tentou vários jogadores e alguns deles ainda seguem em pauta. Em ordem, tá? O terceiro nome em pauta é o nome do Kaique França, do esporte. O clube pernambucano recusou a oferta de 4 milhões de euros do Internacional feita no último dia da janela de transferências. O Inter pretende voltar a conversar com o esporte pra tentar persuadir o clube. O goleiro, o Kaique França, disse que gostaria de seguir no esporte e tal, mas o Inter internamente acredita que consegue persuadir ele com uma boa proposta também. Ele é o número 3 da lista, tá? Porque o 2 é o Gatito Fernandes, do Botafogo. Mas o Gatito Fernandes tem duas situações em avaliação. Ele tem uma avaliação muito boa internamente no Inter, tá? O Inter considera ele um ótimo goleiro. Então gostaria, é claro, se for possível, contar com ele. O Botafogo contratou recentemente o Raul, goleiro que disputou o gauchão pelo São Luís de Ijuí. Porém, o Raul chega pra ser reserva do Gatito, uma vez que o titular mesmo é o John. Aquele mesmo que passou pelo Internacional, só que ele tá lesionado e não tem prazo pra voltar. Então o Gatito virou titular do Botafogo. É muito complicado conseguir tirar um titular de uma equipe, né? Existe, é claro, uma situação de tempo que se resolve. O Botafogo não poderia liberar o Gatito antes do fim da janela, agora de março, porque o Gatito estaria inscrito, tá inscrito na Libertadores e o Botafogo não teria tempo de colocar um outro goleiro na pré-Libertadores. Isso se resolve em abril. Mas tem essa situação de ele ter virado titular e também um outro detalhe, que é a convocação eventual dele pra uma possível Copa América. Porque ele já jogou na seleção do Paraguai muito tempo e pode sofrer do mesmo problema do Rocher, sendo convocado. E aí? Aí o Inter perde o Rocher e perde o Gatito também. Ele é o segundo da lista, mas tá em avaliação, não tem proposta pelo Gatito nesse momento. O alvo predileto, o principal goleiro do mercado interno que interessa ao Internacional é o Ronaldo do Atlético Goianiense. O que aconteceu foi o seguinte. O Inter fez uma oferta ao Atlético Goianiense, 5 milhões de reais. O Atlético recusou. O Adson Batista fez um show, né? Deu show, fez uma bravata lá, queria multa, não sei o que e tal. Mas tem uma vírgula aí. Se o Inter subir a oferta, e vai subir, com o Atlético Goianiense tendo aí praticamente um mês pra procurar um outro goleiro, é uma negociação que pode avançar sim. O presidente do Atlético Goianiense já falou que não vai travar a carreira do Ronaldo. É tudo uma questão financeira. Se o Inter conseguir oferecer mais do que os 5 milhões, não precisa chegar nos 50. Sobe um pouco a oferta e vai subir. O Ronaldo, claro, gostaria de defender o Internacional. Esse é o nome preferencial hoje pra reforçar o Inter no gol, tá? Acabando esse vídeo, eu vou te dizer dois jogadores que não têm chance hoje de jogarem no Inter. Um, Marcelo Groi. Foi um boato que surgiu na rede social ontem, já de noite. Tava de madrugada na Arábia, era impossível, sabe? Surgiu meio que como fake. Eu acho até que foi o LED legal lá do Twitter que criou isso aí. Zero chance, nenhuma possibilidade. Eu tô garantindo aqui que o Marcelo Groi agora não vai jogar no Internacional. Tem contrato vigente na Arábia Saudita. Não entra na lista das negociações de abril porque não participou de nenhum campeonato estadual. Então esquece, não tem Marcelo Groi. Outra negociação que não acontece, não tá em andamento, não tem conversas, é com o Tadeu do Goiás. Uma que o Goiás não libera o Tadeu também, tá? Outra é que o Inter não fez nenhum tipo de oferta, nem sondagem, nem consulta por esse goleiro. Não tem negócio com o Tadeu, não tem negócio com o Marcelo Groi. E nesse vídeo eu te informei os goleiros que o Inter segue tentando pra janela de abril agora no Campeonato Brasileiro. Que vai começar, vai estar na terceira rodada e vai estar rolando. Clica no vídeo que aparecer na tua tela. Daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo pra você.